Pela janela, vejo fumaça, vejo pessoas Na rua os carros, no céu o sol e a chuva O telefone tocou na mente fantasia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Valeu o dia Pela janela, vejo fumaça, vejo pessoas Na rua os carros, no céu o sol e a chuva O telefone tocou na mente fantasia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Você me ligou naquela tarde vazia Na mente fantasia Na mente fantasia Na mente fantasia Na mente fantasia Podia ter muitas gostas Mas você dizem Você me ligou naquela tarde vazia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia E me valeu o dia Valeu o dia Valeu o dia Na mente fantasia Na mente fantasia Cantando a melodia Cantando a melodia Na mente fantasia Na mente fantasia Seria a Seria a música do Ila É Tarde Vazia O título da música Se vocês gostaram Deixa o joinha O like e até o próximo vídeo se Deus quiser, valeu!